Cuidadoso, conheceiro ao jardim Vai cuidar da bela rosa A vapor e do jasmim Corta a cama direitinho Lega as plantas com amor E depois o canteirinho Que beleza, conta a flor Jardineiro, cuidadoso Conheceiro ao jardim Vai cuidar da bela rosa A vapor e do jasmim Corta a cama direitinho Lega as plantas com amor E depois o canteirinho Que beleza, conta a flor Jardineiro, cuidadoso Conheceiro ao jardim Vai cuidar da bela rosa A vapor e do jasmim Corta a cama direitinho Lega as plantas com amor E depois o canteirinho Que beleza, conta a flor Que beleza, conta a flor Que beleza, conta a flor Isso!